Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Cristo vive, nós somos suas testemunhas. Eu vi o Senhor. É o tema e o lema desse mês vocacional, do mês de agosto, e que marca a vida de todos os cristãos. Os cristãos são aqueles que se encontraram com Jesus Cristo, que o encontram a cada dia e em Cristo Jesus, e por crerem em Cristo Jesus como o Deus conosco, vivem em comunidades. E é por causa de Jesus Cristo, o grande sinal, o grande evento de Deus morar conosco, Deus conosco, é que nós somos chamados de suas testemunhas. E nós somos chamados de testemunhá-lo, através da vida, da coerência, suportar todas as dificuldades e as calúnias que inventam, e levar adiante a nossa missão com coragem destemida. Nós temos muitos mártires. Hoje celebramos o martírio de São Lourenço, diácono e mártir. E dentro do mês vocacional, nós recordamos a vocação ao diaconato, ao diaconato permanente. Nós que vivemos um mês vocacional, o primeiro domingo do mês de agosto, é dedicado a oração pelas vocações ao Ministério Ordenado, diáconos, padres e bispos. Tivemos o último dia 4 de São João Maria Vianney, e hoje de São Lourenço. São João Maria Vianney, padroeira dos padres e dos párocos principalmente, e São Lourenço, os diáconos. E lembro para nós, meus irmãos e irmãs, a igreja servidora, igreja serviço. São Lourenço, quando foi colocado diante do Império Romano, diante do imperador que queria os bens da igreja, apresentou justamente os pobres, eles são o tesouro da igreja. Nós vemos que desde o começo a igreja se preocupava com os necessitados, e até hoje o faz, de diversas formas, de diversas maneiras, passou por diversas situações na história, mais organizado, menos organizado, com situações que iniciaram vários trabalhos sociais na sociedade, que depois os próprios governos foram assumindo, mas a igreja começou justamente amando a Deus na pessoa do pobre, do necessitado. E o diáconato é bem esse aspecto, a igreja servidora, preocupada justamente nessa missão de ser presença junto aos necessitados. Os diáconos são esse rosto da igreja servidora. Todos nós somos chamados a nos colocar a serviço, toda a igreja, mas existem algumas vocações específicas que o fazem por um modo muito especial, ou seja, os diáconos têm essa grande missão, de poderem ser sinal da igreja servidora junto às pessoas. Peçamos, portanto, meus irmãos e irmãs, que cada vez mais tenhamos consciência que nós existimos para servir, ser para alguém, e ao mesmo tempo que nós somos chamados a existir para servir, que nós fizemos pela vocação o diáconato permanente, que, claro, ou mesmo o diáconato temporário, como se chama, para o que se destina ao sacerdócio, devem levar consigo também esse sinal da igreja servidora no seu dia a dia, da sua própria vida. Nós sabemos que temos diáconos que se destinam ao sacerdócio ministerial e tem os diáconos que são permanentes, especialmente os que são casados, que destinam ao serviço como sinal de servidores da igreja permanentemente, e nos vários tipos de trabalhos sociais, culturais, locais, etc. Portanto, que nós também possamos ver, meus irmãos e irmãs, que cada vocação na igreja tenha o seu lugar. É importante que cada um assuma o seu lugar e o exerça bem, com generosidade, com disponibilidade, naquilo que é possível para servir a igreja, servir ao povo de Deus, e no caso do diáconato, que possam fazê-lo com generosidade. Nesta semana que nós iniciamos, a semana de rezar pelos ministérios ordenados, pensamos também pelos diáconos permanentes, cujo dia celebramos nesse dia de São Lourenço. Que Deus abençoe e proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 011-4200-8080 1h100-8080 1h200-8080 1hson-32 Birgei 3h100-8080 1h antes dakenntória 2ถu rekreira